Eu sou mulher, mãe, filha, sou negra, periférica, já sofri muito preconceito na minha adolescência, né? De ser enxergada como macaca, negra, tudo. Então, assim, hoje eu vei que eu cheguei aonde eu cheguei sendo negra, sim, sendo mulher, né? Morando na periferia, num bairro nobre, é um orgulho pra mim, né? Saber que a gente conseguiu tudo isso, né? Conseguir mandar voz pro nosso bairro. Eu falo que o Grupo das Guardiãs é a fala do bairro, né? Porque a gente consegue gritar com o nosso trabalho, a gente faz trabalho social com limpeza, a gente pinta as praças do nosso bairro, sabe? A gente corre atrás de doações. Fizemos o Grupo das Meninas das Guardiãs, né? Todas, não só da liderança, porque eu sou da liderança, mas os outros grupos, a gente fez um trabalho com doação. Então, assim, eu já fazia uns trabalhos, né? De ajudar o próximo. Mas na pandemia, foi que eu vi realmente quem eu era, o meu potencial, né? Então, nasceu o Grupo das Guardiãs, em 2020, na pandemia. Fizemos nosso primeiro trabalho fazendo uma doação, que o Galpão cedeu pra gente de álcool em gel e máscara, kit de sabonete, porque aqui é uma comunidade muito carente, tá evoluindo bastante, mas tem muitas famílias necessitadas, né? Então, a gente fez um mapeamento pra gente fazer uma doação de máscara e álcool em gel. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Nosso segundo trabalho, a gente fez um mapeamento pra conhecer quem eram as pessoas realmente necessitadas, porque, assim, a pandemia, ela veio e todo mundo sofreu, né? A pandemia, ela foi mundial. Então, assim, todo mundo sofreu, tanto eu quanto você. Mas existe aqueles que não têm apoio nenhum. Eu costumo dizer que são pessoas esquecidas, né? Pessoas que não têm cadastro, pessoas que são realmente vulneráveis. Então, ali começou o nosso trabalho. Foi um dos trabalhos de todos que eu fiz, foi o que eu me apaixonei. A gente andou aqui, tem 15 mil habitantes, né? E a gente descobriu isso através do nosso trabalho, andando em porta, em porta, becos e vielas, beira de rio, tudo. A gente descobriu que, da estação de São Miguel até o final do União de Vila Nova, aqui tem 15 mil. Fora as pessoas que não têm cadastro. Aqui tem morador de rua, tem pessoas que moram na beira do rio, que é no barraco, né? Então, a gente fez uma contagem das pessoas, né? Beleza, fizemos o mapeamento, começamos ali o nosso trabalho social voluntário. Ganhamos doação de cesta básica, batemos na porta daquelas pessoas que realmente necessitavam e começou a nossa ajuda. Daí, ganhamos cartões, né? Alimentação, né? E aí, começamos a doar pras pessoas também, que foi, acho que, 3 mil pessoas. Então, assim, você vê que é uma situação bem complicada. 15 mil, dessas 15 mil, né? Muitos foram desempregados, ficaram desempregados, trabalhavam registrados, assim como eu também, eu trabalhava, não era registrada, né? Mas eu trabalhava e a pandemia veio, fiquei desempregada. E aí, montei um espacinho pra mim, que é aqui onde eu tô hoje, sou cabeleireira, né? E faço um trabalho também com as minhas crianças aqui do bairro, não só as crianças, como as mães. Eu dou um dia de princesa pra aqueles que não têm condição de pagar. Faço as unhas das meninas, faço o cabelo, tanto das meninas quanto das mães das meninas, né? E tenho um trabalho com a Malu também, do Bike Literária. Quando iniciou a pandemia, foi algo muito triste, né? Porque o espaço teve que fechar. Nós só tínhamos aquele ponto de leitura como acesso ao livro, à literatura, à cultura. Foi a partir daí que surgiu o projeto Bike Literária, que foi justamente isso, né? Porque a gente tava num momento de isolamento social, onde eu recebia muitos pedidos das pessoas que não aguentavam mais, né? Estadentes de casa, não aguentavam mais ver TV, não aguentavam mais vendo só notícia ruim, né? Então, quando a Bike Literária chega, ela chega nesse momento justamente pra minimizar essa falta de ter contato com outras pessoas. Porque o que o livro permite? O livro permite você viajar pra onde você quiser, o livro permite você ser quem você quiser. E a gente começou a fazer cadastros literários, com vários gêneros literários. E dispararam o WhatsApp do Galpão, que tinha cerca de 4 mil pessoas cadastradas. E foi aí que a gente começou a receber pedidos. E foram muitos pedidos. Iniciamos o projeto Bike Literária em 4 de novembro. E em menos de 20 dias já tinha 200 livros emprestados pela Bike Literária. Claro que a gente colocava nesse cardápio, mas também dava a liberdade da pessoa, de repente, pedir um livro que ela queria. Se não tava no cardápio, ela entrava em contato conosco pelo celular do Galpão. E a gente procurava, identificava o livro dentro do nosso acervo. Hoje já são quase 1.500 livros que estão sendo emprestados pela Bike Literária. Partindo do espaço Ponto de Leitura, a Bike Literária faz a entrega de até 6 quilômetros até a casa da pessoa para receber o livro. E quando chega a Bike Literária, ela vem para incendiar novamente esse desejo, esse espírito leitor. Porque a leitura é isso. A leitura humaniza. A leitura alimenta a alma. A leitura é o livro. O livro é algo muito importante dentro de uma cesta básica também. Porque ela também é importante para nós, para o nosso alimentar, a nossa alma. Então, a gente tá vendo a nossa comunidade crescer. A gente tá vendo que o trabalho social voluntário, ele faz a diferença sim. A gente tá vendo que é um trabalho muito lindo. Não é pago. É pago por amor. É pago por um sorriso. Sabe? Então, assim, eu conheci muitas famílias que eu nem pensava, nem imaginava que morava aqui nesse bairro, nessa comunidade. Através do grupo das guardiãs. Só tenho a agradecer essa oportunidade. E a gente descobre cada vez mais que as mulheres estão, meu, incríveis. Tanto nas ideias, sabe? Com a força de vontade. De correr atrás. De querer uma melhoria para o nosso bairro. Ganhamos voz, né? As mulheres. Porque o grupo das guardiãs só tem mulheres. A gente começou com seis mulheres. Hoje a gente tem 140 mulheres. Então, assim, é incrível. É incrível. É mãe, autônomas, cabeleireira, cozinheira. E começa a partir de 15 anos, né? Tem adolescentes, né? Que tá aí começando ainda. Tem adolescentes que nem trabalham no grupo, mas registrado, trabalham com a gente, né? Com trabalho social voluntário. O pensamento mudou. Minha atitude mudou. Eu mudei. Né? Eu falo que eu... Eu costumo dizer que eu... Eu virei adulta muito cedo. Porque com 12 anos eu já aprendi a fazer arroz, né? Comecei a limpar a casa. Tudo mudou. Tudo mudou. Deixei de ser criança e comecei a cuidar da minha mãe e do meu irmão. Eu conheci famílias, né? Realmente necessitadas. Senhora que morava sozinha. Teve derrame cerebral. Tipo, o mesmo caso com a minha mãe, um AVC, morando sozinha, né? Então, assim, é um trabalho muito lindo. Eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. Eu gosto. Eu amo. Nasci pra isso, né? Então, tudo que aconteceu lá no passado foi pra me fortalecer e fazer a mulher que eu sou hoje. Ajudo com o que eu posso, né? Eu amo fazer tudo do bom e do melhor. E o que eu tenho de conhecimento passar pra frente, né? Obrigada.